Aplausos É a mesma coisa que faz Olho do primeiro Espírito Santo Espírito Santo Ok Vai ganhar um com o outro Não? Já promete? Olho do primeiro Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Primeiro Pedro Aplausos O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Mas Começava Aquele que me chamou Sendo hoje também Santos Em toda a vossa maneira Quem gosta da nossa maneira de viver, soiei sempre para gestir sempre. Vamos lá fazer a palavra. Estamendo a organização que não está em Sérgio I de São Paulo, em Sérgio. Versículo 1. Versículo 1. Estamendo a organização que não está em Sérgio I de São Paulo, em Sérgio. Versículo 1. Versículo 2. Versículo 1. 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 Nós somos 11. Mestre 1. Mestre 16 a 7. Mestre 16 a 7. Mestre 17 a 15. Mestre 18. Mestre 18. Saúl é vestiota, na vio em prasca a mãe. E tem uma pia essa mãe, quando se será-tível, perescire Saúl. Eu lhe rejeitou, para que ele me venha de sermos em Israélia. Eu lhe me venha de sermos em Israélia, e eu a vontade de sermos em Israélia. Eu lhe me venha de sermos em Israélia, que eu lhe visite. Eu lhe me venha de sermos em Israélia, que eu lhe leveram, que eu eu o E não vai ser que l'on considere. L'on regarde a quem faz o ensino, mas que l'on regarde o contrário. Isaías fit passar a seu filho de Lansamei, e Samuel disse a Isaías, 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 E Samuel disse a Isaías e o Srta. Então diz o Senhor a sua mãe, Até quando dirás doro de Saúl a rendir? É o vegetal, para que não rende sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite, e venha, e viere-lhes a vencer, e me lemita por ti, e entre o seu Espírito, e tenes o ouvido de um homem. Seis. E sucedeu o quê? Entrando, é, viu que ele abre. E diz exatamente, és perante o Senhor, seu ouvido. Porém, o Senhor diz a Samuel, não indente para a sua aparência, nem para a loucura da sua estatua. Porém, eu tenho o vegetal, porque o Senhor não vê, como vê o homem, o homem vê o que está diante dos outros. Porém, o Senhor olha para a louvação. Deixe. Assim, fez passagem de ser aos sete filhos, e o Senhor não tinha escolhido a Esther. Diz-se mais a Samuel a Esther. Acabaram-se aos mancebos, e diz, ainda falta o menor, e este apresenta a sua velha. E diz, e diz, pois, Samuel a Esther envia e manda-o chamar o Juan. Então, não nos assentaremos em roda, na mesa, até que ele venha aqui. Então, mandou-me em busca dele, e o trouxe. E diz, e diz, o Senhor, levanta-te de onde o rei é o mesmo rei. Então, Samuel tomou o palco da lei, e com Deus o meu, e seus irmãos. Diz aquele dia, em diante do Senhor, que se apoderou de Davi. E, então, o salão, nos irmãos, que se tornou a gravar. E. Espirites e a Deus. Amém. O que está em Samuel e a de Bozo, o capítulo do Negocio é o capítulo do Negocio, que vai vir na.. É, José. É, José. Mãe, José. Mãe, José. Diz três. Doutane ina, liga-la. Doutane ina, liga-la. Amém! Amém. 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 Quando o Bacomi, Samuel é morto, e a mim o vi, e a soro, o Mottoyo, iau eiau eiau, eiau 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 eiau. e a e-nomi e-mô-tô. Tânsina Yahweh, atalakimu-terno. Fiz, treze. Tango, jese, asisi, come ma banan daer sambo. Ibo-soy a Samuel. Samuel évemi-laiê. Yahweh aponi a-tam-mô-tô, mô-kô-tê, lakati, e-mô-tô. Bongo a-tunisese. Banan naer nyon-so-bango, oi! Ibo-soy a-tunisese. Té. Mô-kô-mô-tô-mô-tô-a-zangi. Azali nano, moanamon, te. Be, atikali yiboliens, sa-bame-mémen. Samuel évemi, si na-mô-tô-akete-yekobenga-yé. Tô-koli a-té, c'est-ce qui yé en comité. Je sais atikali-baton, bakene-kobenga-david. Fe e a-ye. Asalaki bontane, si miso-makas, c'est lo miki-tok. Yahweh, alamina Samuel, ye wana, bakola y-mashuka. Samuel akamati, seke, Amém. Aonde você sai do país de vez? A hora de de vez? Aqui no Pilar, no país de vez. Ou para trás. Como é uma tarefa? Qual é uma tarefa? Eu não tenho a ideia da tarefa de vez. Quem sabe a tarefa de vez em quando? Tarefa de vez em quando? Você indica o que ela se revelou? Bunda uma tarefa de vez em quando? A tarefa de vez em quando corre mais uma tarefa? Nossa,. Quem sabe a tarefa de vez em quando? eti a vere guidance. bén isom . Calcul por gracia de vez em quando? Não é tão Sim bem como queremos fazer agora? Não tanta coisa? Se a 점 é professor, Depois a pergunta é que? Marcas da alma. Marcas da alma. Problemas são? Problemas são? Maria escolheu algo mais necessário. Ao vivo até uma coisa mais necessária. Não tem que chamar de exercício, sabe? Não tem que chamar de exercício, sabe? Não tem que chamar de exercício. Diz que você é novo. Aquela outra... Que quai isso é o que você tem aí? Vai sair viscал, eles já não faz per o moco aqui. E tem que chamar de jeito. Não tem. Não tem que chamar de sangue. Por que você vai ter que ter que ter na santa? Os dias vão colocar o ar de tal dente em uma tijola. No dia case, a gente tem que chamar de alcança, . . A palavra de Deus tem uma necessidade. Quanto agora a gente tem que dar um bater de vida nessa mulher? Minha alma é isso, a Jesus. Minha alma é isso, a Maria Salles é necessário. Minha alma é a Maria, que não tem que dar um bater de vida nessa mulher. Minha alma, ela tem que dar um bater de vida nessa mulher. A traça é a vida de ela no futuro, e aí vai ter que ser um pouco de coisa para você. Por que chamar a gente que não se vê, não é necessário, não é necessário? Por que é necessário, não é necessário? Se você pensa que não é necessário, não é necessário, não é necessário. Por que é necessário? A traça é a vida da igreja, a traça é a vida da igreja. A traça é a vida da igreja. E ele só não pode estar a morrer com ele. A gente sabe que o corpo não precisa de risco. A gente só liga que ficou lá dentro. Queria sobre o plano de Marta e o que o loco maria comia na sexta. Mas ela não pediu o marido para que o maria se descanse. Ok, não falei que já tinha que fazer. O loco, o loco, já na cama. E acaba de tentar explicar da coisa a seu tempo. Para mim, é destruiu. A gente não pode ter que cair. A gente pode ter que pensar. O que é que é que tem que seressado. E temos que ir a minha vida? E isso é? Para mim, é a sua vida Não era o momento em que o povo não arrumou, que ele se apega mais na cozinha. Porque o momento era de ouvir a palavra de Deus, era a impedir. E ele era só para conseguir distraer nas escolas totales. Mas eu não digo para que o povo não se apega mais na cozinha. Não diz para que o povo não se apega mais na cozinha. Mas o povo não se apega mais na cozinha. Ele não se apega mais na cozinha. Jesus disse que não, a parte de Maria escolheu, eu mais disse que saiu em relação daquilo que Marcos escolheu. Se o visitante se lhe andou a casa, ele vai ter que ler no dia, e ele ou ela já não viola. A partir de agora, o senhor, a parte de Maria escolheu, ele vai ter que ler no dia, ele vai ter que ler no dia. . Apesar podemos precisar desse tipo cálido. Os maiores os maiores광istas estão acabando de entrar na average. Consider contingentes aprendendo de comida para a saúde. Porquê? Porquê? O molho. Vamos alimento. Você vai poder fazer o 0,1 vezes? Acho que para o 0 Estado Alisson. O quão vai fazer o seguinte, exatamente? Tem realmente? Só pode usar ele aí com você, mas ele chega na FIU. Quando ele não viu o salário da FIU? O que ele não vai fazer, ele vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Já não, vai, 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 vai. Já não vai, 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 vai. Talvez. Já não vai fazer isso. Já não vai fazer isso. É isso. É o Cunha. 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 Tem que saber se Jesus não é necessário. O que Jesus não é necessário? Não é necessário. O que Jesus não é necessário? Ele não é necessário. Ele não é necessário. O que Jesus não é necessário? Se você for, ele não é necessário. Você se deu uma voz sensação? Tem que apoiar o Espírito. Quando o Espírito Santo viu o Espírito Santo, que deixou trabalhar, não é devido. Mas que lhe dá? Talvez ela possa dizer que não, não em jejum, mas não. Não é necessário. Ele é que lhe dá para fazer comida. É que lhe dá um pregado. É a pregação de Deus. É a recuperação do pecado do salário. É no caminho da graça. Quer dizer, Deus já não vai descer. Já vai usar. É o que é milagre. Aquilo que é milagre. É o que é chamado milagre. Tal milagre. Chamada tem que paquilhar. Tem que paquilhar. Tem que paquilhar. Apesar de Deus faz. Depois deu a tarefa. Na paz. Com a língua. E os homens para se chamar. Para alguém rezar na polícia. O maior poder é que não cria. Não é outro amor mais valioso. Se tu entregar a maior vida para os outros. Para ter visto o futuro a língua. Alguém que ama, bateria. E o peça a nós. O que é que vai te fazer a mulher? Maria dá a mil. Maria, a sacra é uma mulher. Maria estava nos peixes do peixe. Tem mar que a jorna. Mas no mar atusiava. E eu sou a galina de tumba. Jesus tolhou nos cestas. Mas ele veio bater se necessário. A viúva deu mais necessário. Ele não colocou-se em Maria por a vinda. A água podia lhe ajudar na ceste. Mas os vivos. O que é que é mais necessário? O que é que é mais necessário? Eu vou comprar na igreja. Vamos compreender com isso. O sistema de avaliação. O sistema de avaliação. Deus quer recuperar. O caminho da graça. O caminho da graça. Alguém está sofrido. Tem que abraçar o mundo. Quer dizer, Deus é que te ajudou. A viúva deu mais necessário. A viúva deu mais necessário. O que é que Jesus puso para dizer que não. Você deu mais necessário. E Jesus puso a avaliação. Ele avalia. E 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 avalia. Qual é o valor ou? Essa ärro que me fala. Será que é ouro ou falso. E a sua cuantina? Apezual. Avaliar. E avalia aí. Efeчесcador. E vai durar quanto tempo? Braco. Isso. É muito. Mas não vai durar. E é o dinheiro, mas é a variação. E avalia. A avaliação. Para considerar algo necessário ou não, ele ainda primeiro pode avaliar. Essa mulher, segundo a minha avaliação, foi ao dinheiro que ele tinha somente de duas peças. Ela poderia comprar pães e água para demonstrar. Mas pegou Deus com alféria. Qual é a avaliação de Deus? A avaliação de Deus. Se eles tivessem duas peças com a minha avaliação, eles não iam dar. Jesus avalia. Alguém que está oferecendo, Jesus avalia. A avaliação de Deus. Está a oferecer como? Então, por que? Para mim, Márcio. A Márcio. Ou tem que agitar. Ou você está sentindo que ele está agitado em outra coisa. Maria, eu tenho a minha avaliação. Maria, você tem a minha avaliação. Para mim, eu tenho a minha avaliação. Você deixa aquela avaliação. Você escolheu fazer o trabalho. Você escolheu fazer o trabalho. Não, irmão. Mas é a sua agitação. A sua agitação. Ou como se você ouvir para mim comigo. Jesus avalia. Jesus avalia. Como alguém está oferecendo a minha avaliação. Ele avalia. Com preço. E da sua avaliação. Valor e qual é a minha avaliação. Aqui do que aconteceu lá. Para ele se missou com Deus. Eterrizar a partir de Samuel. Deus mandou Samuel. Você escolheu nós. Você escolheu uma coisa. Nós escol限os de Jesus em uma man username. Aqui quitando o professor aIns gerar a Almeid. Nessa letter, você escolheu. Eu escolheu. Você escolheu. Eu escolheu. Você escolheu a Saul. Eu escolheu. Que serve. Talvez nós vamos pregar no mundo. Estamos quase no penúltimo dia. Hoje pegamos. Amanhã, porém, já da sua milição. Quinta-feira é a conclusão. Talvez não possa se reencontrar na sexta-feira. Aprete, mas profeça a mão na matéria. Depois do mínimo, tarde deu a fim que fez. Acho que tudo recebeu o dano. Ouça a matéria, doutor. Essa aqui é a pregação da matéria, doutor. Ouça a matéria, doutor. E quando essa pregação, tudo que muda. Talvez tudo está sempre na centralidade. Até quando vai chorar, doutor. É hoje a limpeza dele. Vai na casa do G.C. e vai ter a pergunta. É o de um rei no nome dos seus filhos. Pega o azeite e vai. Salmo é um boi. Quando entrou na casa do G.C. Ele viu um Eliabe grande. Ele lide com o dito de Deus. Ele está diante de mim. Ele está diante de mim. Ele está diante de mim. Ele não é aquilo que eu considero. Não é aquilo que eu considero. É o de um rei no nome dos seus filhos. Ele é o de um rei no nome dos seus filhos. Ele está diante de mim. Quando estávamos alheios. Quando estávamos alheios. Se alguém chegar, eu não soube não. Aqui na porta. Ou na porta. Alguém considera aquilo. Que medo de enfrentar. Que medo de enfrentar. Mas aquele Deus. Que medo de enfrentar. Aquele Deus que conversamos com sangue. Ele é o quê? Ele é o que vem. Ele é o que vive. Isso é o que você está avir com sangue. É o que você está avir com sangue. Eu estou a entrar. Se você vê e olhar e olhar. É o teu irmão. Aqui é o coração. Do meu lado de Cristo. E o meu pai é que ele é graduado. Venho aqui. É reino com o herador, vinho, no bate. Do jeito que os homens vêm, começa a refeição. É o transportado e você está misturado. E é um treinante. Porque conhece como auto conhece. Quando veio no barco, na cidade, todo mundo é conhece. É um estudeiro. Eu sou enfermeiro. Trabalho em balanço. Aí é o que eu estou assumindo. É ela que é do lado do estudo. Se Deus te enviar, para de olhar para isso. Se Deus te enviar, para de olhar para isso. Para de desprezá-lo, para de usar a palhação. Deixe-me matar um arredo. A mesma quando chegou, Embalheu é o teólogo. E essa aqui vem. Aí fazia isso em mena. Ela diz, eu sou muito mena. Ela acompanha aqui, trabalha com a palhação. Saiba a palhação. E ele só sabe a palhação. Jesus faz a palhação. O doutor estava a palhação, o doutor Andrana. Alguém pode partir a palhação. Aí tem que pitna ele. Aí tem que nascer. A ponte de corona. E deixou-me matar-se. Por que? Tem que avaliar. Havia um mágico no dia. Ele se chamava. Olha, poder de Deus. Panicava urgente com os outros demais. O mais um nada mais um grande. As eu ando fazia isso. Não me lembra. Não me lembra muito. Não me lembra muito. Olha, não tem que fazer isso ao nossoalyst. Ele se transforma. Quando você fazia isso. Ouvemente não fazia isso. Também fazia isso. Cuidado, tem que apoiar. E a memória, se o homem falou sem fumar, afinal, não. E depois de entrar, afinal, não aparecia, a mulher pensava que estava imanada, afinal, estava carifada. Casou, aceitou o marido como era em primeiro, casou-se. Abre o que ela descobriu quando estava deputado. Vê! 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 Ve! Vê! Aí, a gravidez, mesmo que conceda, não conceda, mas não dá o dia, você tem que conceder. Então, é o que eu tenho que cumprir, que tem que comprar várias entidades. Que alguém que lá casou, eu vou, é na sua pele, como eu não sei. Atrasar as cenas da manhã. Mesmo que ele, professor, eu ouvi, mas aquilo que você já me diz, não é. E a felicidade, a perifuação, o ano passado, não morre a aparência. E o aventureiro é todo mundo. Você falou, eu não vou não considerar. Deus disse que o senhor não consiga, ele não me subiu. Ele basta só colegre. Eu não me subi a mulher. A pessoa é essa. Então, os oratãos já valeu que isso. Mesmo que dava o meu corpo. Você não me subi a roupa. Não pode dizer que Deus é que não me subi. Mesmo que ele. Não me subiu, não me subiu. Eu subi, não me subi a roupa. Uma tempestade grande. Na morte, eu ad errei. Não vou fazer. No fogo. Não vou fazer. Mas se você é de Deus, tem que me desordenar com uma ansiedade. Há algo que reflete mesmo, mas Deus olha no fundo do coração. Apresenta-lhe a todos os filhos de Jesus. Deus não tinha escolhido ninguém do meu Deus. Perguntaram-lhe a Deus, será que todos funcionam assim? Todos eles funcionam. Eles vão lhe procurar. Já nós que vão instalar mesas aí não. Desprezaram. Foram lhe buscar. Vão lhe buscar, não vão fazer nada. Foram procuradores. Versículo 12. Versículo 12. Como eles viram? Para ouvir. Ele do que vitou. E o rosto. E até o meu ministro vitou. Está no solo tão bonito. Zambalina Samuel. Deus disse que estava salvando. Ele levanta. Ele levanta. Tchai Maçul, Elisabeth. Unge ele e esse aqui. A voz de ação. Tchai Maçul, Elisabeth. Unge ele e esse aqui. Samuel levantou. Ele fugiu do meu sangue. E o Espírito que Deus lhe revestiu. Depois Samuel fez o serviço que foi bom. De te lhe não morrer do meu sangue. De te lhe não morrer do seu serviço. Souviens-toi de todos os chemins que tu te metes. Que Deus te fez durante 40 anos. Lembre-se de todo caminho que Deus te fez andar durante 40 anos. Afim de te miner. Difícil e se cumprir. De te provar. E de te provar. Para saber qual era a disposição de Deus. Para ver qual era a disposição de seu coração. Se diga a querer o nosso mandamento. Se tu guardarás esses mandamentos. Parcais. Parqueia. Menzado. Mateus. Ele variado. Ele tinha que fazer o seu tamanho. Tal pessoa dos mandamentos. 40 anos. 40 anos. Obviamente a minha mãe levou quase a usar o meu ativo ao meu Deus. Poderiam sair hoje e chegar porque era dentro. Mentei. Mas não. Sabe por quê? Olhou para o meu irmão. Ele levou comigo. E vai sair hoje e chegar. Mas é isso que eu não sei. A caramba. É o que fez. 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 O homem está na mesma hora. O homem está na mesma hora. Mas a gente está quando se casado com o homem. O homem está no meio dele. Depois a gente está no meio dele. Mulher, ela te fez mentiroso. Alguém te fez. A língua de uma barriga de um homem está lá. Começou a avaliar. Ele é que deu o campo. Mas há que ganharam a sua. Começou a avaliar. Vai para outras homens. Será que esse escrito vai levar uma boa 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 boa. Segundo o discorso do Dom. Saiba que. Se ele disse sempre, mas o melhor peito. Quem seria pouco. Se ele disse sempre a mão da mão. E quem seria a um da velha. Também separa a um da velha. E cada um dá. Daqui o que ele diz. Sempre. 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 Que Deus ama quem está. Que Deus ama quem está. Vai embora a partilha da sua casa. Se não consta em exames. Segundo. Saúde de União. Suponha que mudou a policial. Ele é que faz cristã. Ele é que faz sobra. Ele é que enreda a água. Consta em exames. Qual é a pessoa? Alguém que faz muito tempo. Não. Até ele é a sobrinha aí. Mesmo que ele é regal. É forte na eles. A atriz de ferrado. Ele é um dos dois cérebros. A sua colher também. Diferente com alguém. Será que vai me achar? Segundo. A avaliação muito. Alguém que vai trabalhar muito. Alguém que vai trabalhar muito. Alguém que vai trabalhar muito. Mas a chuva pode. Quando você levanta lá esse ganho. A chuva sempre vai caindo. No meio que vai ser. Com cada um. A pressa meio aféntica. E para dar o jeito que ele lhe fez eu vouforçar. Seja. E a mauaqueia ou iluminação. E a mauaqueia ou iluminação. Na parte da partilha. Dentro da partilha. Seja. Segundo. A avaliação que ele. Mas porque antes da pressa não é o iluminação. Ou se dá. Todos aqueles que dão com o coroação. Também não se tornam. A menina não. A pressa vai me queimar. Alguém que deu os dois acampos, com toda alegria, com toda alegria. Quando eles que vêm a Bíblia, todos aqueles que oferecem com comparação, eles, segundo a sem comparação, e estão a dar o que dá o chamatismo. Aqueles que conhecem Deus, do jeito que Ele aviçou, Ele é a sua palhação. Dois que oferecemos, o dia que eu dei com a comunicação, eu fico feio de autobus, o dia que eu dei com alegria, eu repito mais, a avaliação, e a avaliação, e já fizeram a batida, Mateus 5, 23 a 26, Se todas darem a oferta, e na Mesa de Deus, quando você tiver aí, o localismo é um pedaço, e não pôs as armas. Aí vai pensar que, e vai pensar que, se ela vai te dar um pedaço. Não é eu que compre o acampamento. Eu estou aí, e dá o meu pedaço. Apreta ali na tia da quituma. Depois que ele colocou na palestra, vai ficar o pedaço na estrada. Porque eu peguei em mim na minha peça e botiga na peça. Porque ele sabe quem é que é o homem que dá. O senhor que está sobreprezado. O senhor que está aí dará sua oferta. Daí se apresentar. Vai apresentar a tua oferta. Pula a mão de alcanice. Aí a diretora vai começar. Eu estou com o sistema contrato. Não me impunar. Antes de outro. Diz que só o que nós tínhamos não acabou de ir. Graças a ele na igreja. E graças ao santo. Ele disse que eu não vou na igreja através. Mas tu que veste a igreja. Só que eu tenho que lembrar. Se tu se lembrar. Esse menino na casa da machuca. Que eu estou com o problema com meu irmão. Fica ao frango na igreja. Deixa a tua oferta. De antes do altar. Não vou voltar ao altar. Fica a minha roda. Deixa a minha roda. Deixa a minha roda. Ele vai dar a roda. E vai se reconciliar com o irmão. E depois vem apresentar a sua oferta. Uma avaliação. Aqui vem a avaliação. Porque muitos. E darem a oferta. Com as pessoas que não tem o horário. O salário. E a avaliação. E a avaliação de que? Já vai lá por ele. E vai se reconciliar. E é bom. Ainda vai se deslembrar. Fica a minha roda. Deixa a oferta. Vai ainda se reconciliar. Vai se reconciliar. A freia é a oferta. E depois vem e apresenta a tua oferta. Corre o cara. Estão gozando na zela. Ouça. Enquanto está com o caminho. Não. Alguém está queixado que tem que viver. Estão gozando na zela. Alguém não ouçam daí. Enquanto estão o caminho. Está aí. Estão demorindo. Estão demorindo. Estão demorindo. Estão demorindo. Estão demorindo. Quem terminou e para a gente. A diversão te levou até pickedi... Estão demorando a oficina disto competente. E os juízes vão te levar no oficina disto competente. Vão votar em uma presa. Vão votar em uma hora daorrow. Executive Ministro. Des apeprova. Ou dominá ja me na presa. Não vai sair na casa guerreira. Acolso da morra de nosso tração. Sempre por pagar. Todo reto do filho. Ante avaliação. Aqui vem a avaliação. A avaliação é aqui que se remonta. A avaliação do Kto presup una vatran Där. A avaliação do ensaio A avaliação e abatula da experiência A avaliação das pessoas, a experiência É dedica ao preço ordinário Para nos armar o ouvido Quando Deus abatula E cheiro na igreja primeira, se só vamos fugir Vigilhou a lágrima, se só vamos fugir E aquele júbilo recebeu uns 750 750 750 75 Que Executive Este é o 1º master Lhe das sombrias A funcionstein do nível Como não, confiam na igreja 750 Os Não soubemos nada A qual foi? Jamen, Jamen Assim Vem assim Fazer que a igreja tem que ouvir No período onde as áudas Mas no período que não se comprou Na de outro lado Meniferam Meniferam se atribam Eu ouvi a diferença entre Não é isso, é assim, mas eu ouvi Eu ouvi a diferença A aplicação é orientada Ouça e não fase 5 Ouça e não fase 5 Ouça a continuar Não sair da Pisteu Não sair da Pisteu Ela quer me encolhar uma mensagem Ela quer me encolhar uma mensagem Ela quer me encolhar uma mensagem Se for tão alto Você só não dá uma motema para curar você Será que é uma pessoa para... Ó a forma motema Ouça-me para ouvir Quando eu faço motema e gratuito Eu diga na entalagem Se tu fechou o coração Então, você permanece no período. Período do Zúbio. As pessoas abriram os braços. Os da perião tem que ouvir. Esse daqui tem convite qualquer. E quando os pregados estão partilhando. Outra de palavra. Outra falou, a minha escola tem isso. Outra da minha família. É o que ela é o que ela é. Não se cala, ela é a minha família. Agora a fita vai colocar. Uma pessoa abençoada. Outra fala, a minha sociedade que Deus recebeu. Outra respondeu a cada um. Outra fala, a minha mãe. Essa é a minha mãe. Depois a minha mãe. Depois a minha mãe. E depois a minha mãe. Aí onde tem um disco mesmo. Que Deus dá uma alguém pra desafiar por nós. Na PNU? Jamais Se não procedeu Prasma nunca Ela não cumpre Ela não cumpre aqui Então é cumprido Mas como Deus olha Hoje ela pode dizer Adeus quente Vamos sufrir a graça divina Outra ação da graça divina Vamos sufrir a PNU Vamos sufrir a PNU Vamos sufrir a protocor Outra ação do protocor Se você irá Olha, termina Antes de vir Se não vai entrar na cadeia Depois não vai sair Assim mesmo que ele não sente Todo o dinheiro que vão pedir Tente que ir para casa Avaliação Para garrar Avaliação Avaliação Tem que avaliar Avaliação Na vinalização é problema Quem tem problema com ela? Nunca me presta na vida Nunca me presta na vida Eu não tenho problema Eu não vou provocar. Você que não tem problema, você que vai... Eu vou provocar. Você que deve me provocar. Vai, fala de graça. Você que deve me provocar. Eu quero dar a minha oferta. Eu vou falar de você aqui. Eu vou falar de você aqui. Você é o Jean. E tu não é? Eu quero dizer, a tua professora disse que não pôde ao tarde. 45 a 50 anos. Filipe, a vida de Natanael, que é a doida. Filipe, se não te contato. Não se depara com alguém que você tenha dito. Na lei e aquilo que os profetas tinham dito. Jesus é Nazaré, filho de José. Eu é Natanael. Você pode ser caracista. Se ele é 146. Será que Nazaré chegou ao meu leitor com a madame? Será que Nazaré pode nacer algo novo? Nossa avaliação... Você avaliação nisso na rua. Você avalia a sua aparência. Segundo a sua aparência. Nazaré... É uma outra mulher. Uma cidade de Piocauá. Será que seja algo mais... Espero que o Nazarene seja muito fácil! Vem! Vem! Concesse! Jesus vêm de Nazarene. Oh! Veja a idade! Um Israelite. Se aaylan dele, não tem fraude. Ouça Nazaré, de onde que tu me conheces? Jesus sabe apagá-lo. Quem de dentro dele tem fraude? Quer dizer, aqui neste local. E o pensamento que vai falar é que ele apresentou. Vem sair do pensamento. Vem sair do pensamento. Vem sair do pensamento. Todos os teus pensamentos. Jesus disse que você apresentou os teus pensamentos. Você me conhece. Aí Jesus criou o pensamento. Jesus é quem sabe. Quem é que tem problema e não sabe? Quem é que tem problema e não sabe? Quem é que tem problema e não sabe? Essa pessoa não tem fraude. Mas quem ensina ele e não sabe? Então os pensamentos que ele fez. Ele vai avaliar quem que faz isso aí. Você de onde que me conhece? Você me conhece. Antes que Filipe te chamasse. Eu embaixo da figueira, eu já te vi. Jesus sabe apagá-lo. Quando você estava embaixo da árvore. Quando você olhava. Quando eu comia. Quando eu comia. Quando eu bebia. da uma olhada. Quando eu olhava, eu comecei a fingir. Eu comecei a fingir. Eu comecei a fingir meu amor. A fingir o Senhor. Todo ato. De não me praticar. E isso aí varei a fingir. Jesus apagou. O que eu vou ensinar ele e ele já. Os teus pensamentos. O que eu quero fazer. O que eu quero. Esse caminho onde você vai основar o meu objetivo. Que é esse. Nata na lei. Ele disse que ele. E o que eu ocorre. É isso aí. que é o rei de Israel Jesus avaliou que esse é o rei de Israel Natalê também avaliou e o rei do Senhor você não sabe avaliar ou na terra o Senhor avaliou eu falei que eu te vi lá embaixo da fogueira a família mas deu o céu aberto e os anjos que Deus descegue em cima e em cima você sabe avaliar aqui que tu falou sabe avaliar sabe avaliar que eu perdi de que essa pessoa ele não é que ele é o rei ele é o rei você que é o rei de Israel é o que vê avaliação avaliação você vai te partilhar e isso é a avaliação Jesus usa a avaliação ele avalia a tala essa partilha do povo da videota profecia a divinidade ligar o princípio é igual ao princípio a divina tem que ter que andar seguros para que recuperarem os pecadores avaliação quer dizer avaliação essas coisas e o que para recuperar os pecadores para recuperar os pecadores eles ele já chicotou mas mudaram se eu vou caber a cultura se tu vais oferecer alguém que já destruiu a sua vida mas tu lhe dê já dormi na ponte vai lhe dar água para comer quer dizer você ajudou Deus aquilo que Deus falou é necessário é necessário é necessário que ninguém pode tirar para trás só isso é ele avaliar ele não poda bem algo que é chamado e Maria tem escolhido algo mais necessário será a avaliação segundo a avaliação de Jesus do jeito que ele havia no espelho de Jesus já não tinha agitação e ela via inteira vez eles estavam pausados mesmo amados se não tivesse agitada até bem avaliação ou que não não podíamos problema é que ela estava agitada e Maria dá uma falha falha e azar por você quando o Senhor ela sabia depois de ouvir a pregação e depois de ouvir a pregação e depois de ouvir a pregação e depois de ouvir a pregação mas você escolheu para o exameção disponível mas o teu coração estava disposto a isso Maria Maria estava pausada e os seus olhos estavam aí avaliação dessas tuas mulheres Maria estava pausada e depois de ouvir avaliando avaliou o trabalho da mar mas a cozinha não estava tranquila estava a fazer a rua mas estava desculpa porque ai Deus agrada a alguém que dá para a equipe você está na cozinha mas mas se tu falar de Jesus como é que você vai me deixar trabalhar sua vida vai deixar Maria vir me ajudar depois o Bíblio nos traz é necessário é necessário alimentar tudo Jesus que amado é necessário é necessário alimentar a agitação a inquietude a inquietude já não está bom há o que é mesmo há o que é mesmo o que estraga e eu sou oferecido a refebre eles já viram porque ninguém te mandou é bom tem a tua força não dá não dá eu ponho você da área e começar a procurar não é bom deixar eu vou estar aqui e eu vou estar aqui olha Jesus você está se entrando muita coisa coisa difícil de existir Maria escolheu se eu escolher se tu escolher olha ela cozinha tem a minha preferência olha essa amiga A minha preferência é bom estar aqui, é chapa lá, ou é tudo e absoluto. Aqui tem que viver bem. Mas como é, mas não há dignidade. É assim, na dignidade. É tudo. Menacolia, vai necessitar outra coisa. Tem que escolher. Partilha. É necessário. O caminho que alguém avalia. Você oferece bastante. O frango, você não é beleza. A sofrida é o sementismo com uma coisa de amor. Mas a partilha verina. Está dependendo de alguém que está avaliado. A avaliação é igual à disposição do coração. Como é que Deus avalia? Pode levar no deserto. Quarenta anos. Pode sofrer. Por assim eles avaliam. Aí Deus terminou com ele. Pode sofrer. A disposição dos corações. Adalcão do Moíza, ele disse a ele. Os amigos, você caberam sobre ele. Pois ele até ele fala. Deus, vão lhe ajudar. Oh, Deus, não lhes aguentou. Alô, não lhes aguentou. Eu vou lhes acabar. Depois lhes acabou. Você ficou com Josué. Cadê? E os filhos que foram nascidos. Quarenta anos. A avaliação. A avaliação. A partilha com o necessário. A fortaleza com o necessário. E em relação à disposição do seu coração. E a maior aluguel aqui na internet, na casa, aí você não vai... A aluguel da ONU, a PESC, não é melhor para essa matéria. E todos aqueles pratos que eram... Os dólares, os dólares, os dólares, os dólares, os dólares, os dólares. Os dólares, os dólares. Para mim, a PESC não é superfície. Mas aqueles que se... Olha essa latinha aqui, mil bebê. Verão que não importaram. E daqui a um dos mil bebê. A outra 10 mil dolares da PESC. De dois mil dólares. Para mim, eu e ele formei maçã. Para mim, eu e ele formei maçã não. Para mim, eu e ele formei maçã não. Para mim, eu e ele formei maçã não. Tiraram, tiraram. Essa aqui é o que foi dado. Vou tirar daquilo que vai conseguir com a água. A destruição do coração. A destruição do coração. Vai fazer ainda gasto. Quando não vai chegar. Seu indivíduo que tem. Seu indivíduo que tem. Seu indivíduo que tem. Para a disposição do coração. Aqui, aquela disposição do coração. É uma louca. Já do curso. João 12, versículo 8. Entre discípulos. Apelente da escariote. Um dos discípulos. E foi Simão. Seu indivíduo que tem. Seu indivíduo que tem. Aquele que tem. Para Jesus. Por que você não venderam esse percurso? Para nós darmos. A avaliação. A avaliação. Alguém que lhe oferecer não é mau. Por que? Você poderia vender esse percurso. Na sua sangue. Ou seja, com 300. Para não darmos. É vergonha. Deus consta muito. A avaliação. É por uma situação. A avaliação. Você deveria pagar. Alguém que não é mau. Juro que é mau. A avaliação. É por uma situação. Tanto que não é mau. É por uma situação. É mais. A avaliação. Seu indivíduo. Percurso. Ele trouxe Deus, virou um corpo e virou uma bagunça, uma bolinha lá. Você conta das prostitutas lá um pouco? Uma só nascida, aquela mulher, nada que apoiou ele. Quem pode me fazer isso aí? Onde que vai encontrar? Aí ele me bate e dá ele lá. Até o casinho, não é isso. Olha, até o rosto não apareceu. Olha, ela estava me lá, mas ela estava sozinha com ele. Aquele que Deus te assou com ele, o rosto é assim, é aquele. É assim que é a causa da frente. Ele sabe bem. Você espera o tempo do checho grande. Cabelos grandes. Você vai esperar que Jesus está a servir. Quando estamos aqui, nós vamos lá. É uma semana abençoada. Eu fui alguém para ele. Eu estava me guardando. Comecei a aceitar para descobrir. Algum estava aí e discutindo pro seu pai. Para mim, seguir atrás desse pai, vai discutir o preço do que ele tem. Ele não tem a gosto disso. Ele foi porque a alto manda que eu sei que ele vai. Aquele homem me fala aqui, nós somos dois, outro é mais alto. Eu vou preparar o arroz apenas à noite. E depois nunca me reencontrar. Eu vou preparar o arroz. Se eu tentar cuidar, aquela pessoa que fica em pé, somente levanta a mão. Aí eles ofegam. Porque? A menina tem um homem mais alto. A menina tem um homem mais alto. A menina tem um homem mais alto. Mas o que eu vi, na hora mais alto, é somente uma altura normal. A cama do Senhor, na cama do Senhor. O Senhor está grande. O Senhor está grande. Não é, o Senhor está grande. É o Senhor. A cama do Senhor. E o também do grande. Está com aí no escritório. O Senhor está grande. O Senhor está atrás desse Pai. Para ele encontrar o meu aluno. Aquele aluno, ele pode ser grande. Porque seine metade, ele tem uma grande mentalidade. Porque foi minha alma, que estava me aberta. Sem demorar a desc sommaire, que ele não estava morrendo. Ou seja, esse é o teu peito. Oumanidade não está. Ele está resolve. Para Alan awakening. Para ele ajudaria Nós vamos matar e ser deixados. Tudo aquilo. Quem é que pode me soltar do pecado? Aí ela amarrasse, né? Ele veio com o pecado. Asobiado. Derramou. Avaliação. Essa disposição é mantida. É a disposição do coração. Oba bem, mas é que o peixe não está necessário. Para te chamar ao pará. Que peixe uma coisa que você quiser. Mestre na raparinha. Você oferece coisa que não é tudo. Meu caro. Porra em mim. Por que? Eu não tenho a doce com a mamãe. Hoje não é espiritual. Eu tenho a doce com a mamãe. Mas eu não tenho a doce com a mamãe. Você tem muita coisa. Eu não tenho a doce com a mamãe. Já mandei a planifica. Não, eu posso aqui. E oferecer a roda para calificar ele. Eu não tenho a doce com os povos. O que é isso? Ele dizia, senha. Ele dizia a pelo. Não quer semeia a pele de povos. Não quer semeia a pele de povos. Não quer semeia a pele de povos. Porque a gente é atuíbe. A gente é atuíbe. A colher vai a ele. Ele ainda não estabele. Ele não disposizou para ajudar os povos. A gente é atuíbe. Senão a ele vai a ser. Ele é ladrão. Ele tem ná abuso e prende-se com ele. E quando ele estava a matar o que era, isso ia ser bom. E basta prender ele e algo mal. E quando eu iria matar, os pensamentos não iria matar. A minha outra parte, ela pôs por ele morir. Você não tem misericórdia dos outros. Talvez. E ouça Jesus. Contigo, a mãe do Senhor da lei do Pai do Fé, pôs por ele ali, vai na casa, vai no domingo. Para todas as pessoas, se vocês querem ajudar com os povos, se vocês estão com eles, se vocês vão desistir a mão, 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 se vocês vão desistir a mão. E por exemplo, E foi Cristo, e foi a gente que faz para evangelizar. Então o que é? O coração todo o homem, o que é? O coração todo. Para me pensar na altura que é Jesus. Não vai comer, não vai comer e não vai comer. Essa é a altura que é Jesus. A vez nós vamos ver o coração todo o homem. Então temos uma vontade de compartilhar logo. Quando alguém está participando, tem que alvariar, tem que perguntar a Deus. Eu tiro uma linha também. De que coração tem que conversar? Nós temos um momento ali. Essa é a melhor da sua placa, essa é a melhor da nossa. Então, foi aí a melhor da sua placa, essa é a melhor da sua placa, está aí. Dá uma galinha, essa é a melhor da sua placa na Pernela. Quando ele prendeu, ele está aqui na Pernela. Ele também. Ele não pula pra você, a igreja consegue pra você. Ele é o que fez secar a igreja com a sua placa. Estacadou a morte com o Senhor. Quer dizer, essa é a louveta. Bem de nada. E isso aí, porque eu valia, é fantástico. Jesus é um carro pra virar uma partilha. Alô, viu? Isso. A peça assim que essa é a virar uma... Amar na rama, que é a maior da sua placa. É outra da nossa espécie de mal. A minha mãe não vendia. Naquela hora, eu pego a casceta. É o que eu levo no pastor de Carlos. Mas eu, antes de levar isso, me geram aquilo. É só hoje. E todas as espécies, eu pego a casa. E depois eu levo na igreja do Carlos. Diretamente, eu vou secar a igreja. Ele me depor na igreja, a casceta de Carlos. E note que a�ás a igreja com a igreja da nossa igreja. Ele tinha que abrir a igreja. Ele tem que abrir a igreja. Eupa vem treura da minha igreja. E . Weather, a igreja? Ele tem que abrir a igreja. Tem que abrir a igreja. E tem que abrir a igreja. Me dá várias mãos muito lentes. Lentes ou põe muito lentes. Toda a morte sonou um muro, um muro. Você mandou me dá várias. Sem avaliar. Eu sou obrigado. Eu sou obrigado. Não apoiei. Eu vou saber. Eu gosto de um sarapê. É só que Deus está bom. Deus está ensinando o sarapasteiro. Deus mostrou que ele estava muito lentes. Ele estava muito lentes. Ele estava muito lentes. Eu sou preta a minha mão. Eu estava um sarapê. Ele trocou de nós. Ele era assim. Eu ouvi na porta. No vestido preto. Menderam na entrada de casa. O filho do velho velho. O nome do DGC ou do DGC? O nome do DGC. Ele era pai da minha irmã. E o vestido começou a mexer. Ele era assim. Eu gostei de preta, vai a fim. Vamos libertar esse vestido do prédio. Ele bateu a minha irmã, ele bateu a minha irmã. Começou a mexer. Ele tornou uma mulher. E a minha irmã também. Como assim. E o padrô não desde o dia. O dia de noite deles. Ele diz o que. Ele está todo mundo trazendo a minha irmã. Ele a sua boca, ela trouxe. Está pendurada e na cidade. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Deus disse que não era alguma coisa. Ele sabe a minha irmã. Não é só fazer. Ele sabe que não é preciso. É outra coisa. Mas tu não. ... ... ... ... ... ... ... Não sabe se ele precisa pagar. Hoje eu preciso uma pesada. É de salário. A pessoa não salaria. A pessoa salaria. Eu não preciso salário. Eu tenho salário. O presadio e o presadio fica um pique. Eu vou te apresentar alguém que deu uma vida ao pique. Se eu não vou te apresentar, eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar a luta. Se eu for para o domingo, se aquela pessoa não for para o domingo, e melhorou demais. Na mesma manhã você também for para o domingo. Você vai me apresentar uma manhã para o domingo. Você vai me apresentar mais que eu não vou te apresentar. Eu não vou te apresentar, mas eu não vou te apresentar. A loja é tão complicado. Aliás, mesmo complicado. Como eu sei, eu não sei que eu não sei o que você está louco. Eu falei antes de não ter nada. Com o domingo, você vai te apresentar. Você é esse que você não sabe. Se gira a gente dá uma para as outras. Se não a gente dá uma para a outra. Aí você sabe? Eu sou o quadro. Você pega ele? Não. Olha, o bruxo me disse, eu não peço a todas as costas. Não é tudo que eu peço. As costas são vindo. Só vai convictar uma coisa. Quando você vai deitar tudo em todos os jovens, mas tem todo o Deus. Você vai dar como é que a gente vai convictar lá. E para quem é que a gente vai deitar. Olha a mensagem. Vale a sua própria vida. Ao invictar uma aliança. Pois ela não é se sorry. Ela não é se sinto. Nós temos uma mulher que estarece. Ela não conhece o amor a ele. Ela não conhece o amor a ele. Muitas pessoas. Ela não conhece o amor de Deus. lhes traz sempre vidão mineral nesta água tem coisa ou de filo logo bebe essa água cada vez traz vidão mineral a fila se manda dois vidões colocou um vidão ali pegou o cafeteiro tem a chico de cascados pegou o intervalo dos vidões o saldo está para onde? assim? como é que arrumaram isso? isso aqui não é coisa para ver o valor é novamente zero é cero o alimento o alimento a ele que vai ter a não vir a condição se você vai lhe matar e eles ainda vão ali dentro da aéa pegou o alimento pelo mais zero zero o alimento pouco dudo de água Sejam lá –úcal Jesus sequestrams – Sejam lá – Zejam lá – Não tem nada, e depois trouxe mais um bidô de água. Não tem nada, e depois trouxe mais um bidô de água. Não tem nada, e depois trouxe mais um bidô de água, e depois trouxe mais um bidô de água. Não tem nada, e depois trouxe mais um bidô de água, e depois trouxe mais um bidô de água, e depois trouxe mais um bidô de água. Não tem nada, e depois trouxe mais um bidô de água, e depois trouxe mais um bidô de água. Não tem nada, e depois trouxe mais um bidô de água, e depois trouxe mais um bidô de água, e depois trouxe mais um bidô de água. E a menina ossa. Grande coisa para tocar. Não estou, Jevaiô puto, paparô e exaltado. Você que deita, quem não fica, alguém que deita, será que é assim? Senhor, eu sou o paparô, é para ele, que é a menina ossa. Não é verdade, até que eu não encontrei, mas eu não encontrei, mas eu não encontrei, mas eu não encontrei, mas eu não encontrei. O coração do homem, tu não sabe. Eu não encontrei, mas eu não encontrei, mas eu não encontrei, mas eu não encontrei, mas eu não encontrei. Quando alguém está partilhado. Isso aí, para mim, ele está necessário. E ele sabe avaliar o que é necessário, porque ele disse necessário. Quando eu tenho uma amulha, sarap a turê, velho, 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 velho... Para ajudar a se orientar a se orientar a avaliar Para ajudar a se orientar a se orientar Para ajudar a se orientar até me ver Então eu vou ajudar A vida de uma vida em coração E eu sou ele que me vai demitê E na tanto da vida de uma vida Jesus, preparava a sua vida A vida de uma vida em me A vida de uma vida em coração A vida de uma vida em coração A vida em coração Mora a mim Se ele tiver fé do fere O que conseguiu fazer, ele faz. Como ele não sabe o trabalho? A dez seis gigas era que descia a maná. Quanto que Judas era o pão? A dez seis gigas traíram. E quanto que Judas te traíram? Mateus, versículo 4 a 100. Mateus, versículo 4 a 5. Judas teve isso. Dava-mão invasou-me para isso. Quando viu, Dava-mão que maltrataram. A gente mexeu a livrar dessa imensão. Olha, é o pequeno, livrar do sangue inocente. Olha, pega o outro dinheiro, deixa o meu dinheiro. Olha, olha a sua conta. Júda saiu daí, pois... Tem uma coisa ali, Júda Olopena. Esse Júda Olopena. O que você tinha chamado? Olopesaques. E você tinha dado a caixa. E esse Júda tornou-te traidor. De quanto que estava me vendendo. E foi privado. Diz que avaliado. Começou o açúcar. Mas no final das contas. Ele foi se suicidado. Hapcênt. 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 Ogaltr. E imprô. Hapcênt. Hapcênt. Ele pegou e guardou. Olhe, tirou e restou. Considil�. E depôs de essa conta. E depositou para que os aposhon... Hapcênt. 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 Mas a metade foi ele ficou saposto. E perguntaram, o que é que a mulher morreu? Você aprendeu nesse preço? Que você acredito que nós vendemos as coisas? A aldeia. Mua-se. Mua-se. Viver o livro da fome de sacha. Mua-se a mulher que saiu de bom, que nós guardávamos o outro tempo. Passeou o outro amigo. Essas mulheres se implementam na escola de rama. Perguntaram a Daniela. Então, como é o que é que? Será que é nesse preço? É mesmo isso. Por que Satanás encheu o meu coração? Por que você morreu? Para mentir o estudo de Deus. Por que você guardou metade de Deus da vida? Antes de perder, não era teu. Por que você perdeu? E agora, quando você perdeu? Por que você vai na disposição? Esse dinheiro não estava na sua disposição. Por que esse pensamento negativo? E não pesquisou o coração. Ou fosse no que tem. Você não aumentou o que tem. Mas sentiu a Deus. Quando ouviu aquele escolar. Acabou em creio. E caiu e correu. Para o que ele não vai analisar. Será que a palavra de Deus é transformar a vida. Transforma a vida. E põe ele na folha. Porque está chocada. Porque ele é espiritual. Porque ele é espiritual. Porque ele é um espirito. E cada vez que ele não vai analisar. E cada vez que ele vai analisar. E cada vez que ele vai analisar. E cada vez que ele vai analisar. Quem que avalia. Quem que avalia. Aquele imprimioso na hora. Será que levou tudo antes a que meteu? Para o que está ali do Valar? Ele só mete aquele apósito. Você não meteu ninguém. Você meteu com a vida. A palavra de Deus. Primeiro de crônicas. Diz de outro nome. Salomão, meu filho. Eu que sou da vida. Olha. Conheça a Deus do seu Pai. A avaliação. Para saber que essa coisa é necessária. De quando vocês tiverem que a Ananiah passe. Em que Deus. Ele recebeu. A ananiah apesa bom. Porque ele recebeu. Que a Ananiah deu. Apesar de ele. A Ananiah pegar ele. A Ananiah devem ter. Mas ela tem. Que o Convistão é e o Convistão é. Porque ele não tem. Mas ela tem. Que o Convistão é de 5 anos. Que o Convistão é. Se não avaliação. É de quando. Segura avaliação do Exame. Você deu a autobisão. A água da Bíblia no primor, nós vamos continuar lá. Aqui da Bíblia, o Filho hoje. Salomão mora na casa. E nós nos abelos aqui atrás. Olha com o Senhor do seu Pai. Sai daí na montena de voer. E a fé do nosso corpo. Com a alma de Deus. Está eternamente o som do que requer. Porque o Senhor sonda a todos os que nos preocupam. Olha o Senhor. A avaliação. A avaliação. A espatilha. Nenhum Deus vai levar aquele amor a sérgio e não exame esse sérgio. Como é que Jesus significa essa igreja? A avaliação. É esse Deus que o nome é Deus. Deus dos seus pais. É servido. É servido para Deus. Quer dizer, com todo o teu coração. Se eu não penso em motema, me peça a mão viva. Olha assim, esse Deus é totalmente. Me peça a Deus. Mesmo na perda das formas em frente. A alma disposa. E a tua alma disposa. Alecê-me sonda a todos os desejos. E a causa da minha vida. 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 A sua própria vida. A causa da minha vida. A sua alma disposa. 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 Se tu lhe procurar, Ele vai lhe procurar, mas se tu lhe abandonas, Ele te rejeitará para o céu, a duas fontes. Se tu lhe procurar, a causa de militares do mundo, para te colher, e a causa de salão, salão, e a causa de salão, e a causa de militares do mundo. Aprecie, e a peão com o leio, a abençada ao longo do mundo, e a gente tem militares do mundo, e a gente tem militares do mundo, para sempre, mas se tu lhe abandonas, e a gente tem militares do mundo, e depois, o procurado, vai aparecer, vai aparecer, e vai ser sabedoria da inteligência, e vai ser, a gente tem militares do mundo, e 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 a gente tem militares, e a gente tem militares do mundo, 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 Se tu lhe procurar, o hábito da sua vida. Ele se torna grande ou vá para lá por aí. Aquilo não traçou. Mas se tu lhe abandonar, se tu lhe abandonar aquilo, vou entrar com o seu local, vou entrar com o seu local, a prédio, que eu fosse ele que vai virar. É para todos sempre. Se tu lhe abandonar, me grita. Mas se tu lhe abandonar, a prédio e a prédio é a prédio e a prédio e a prédio é a prédio e a prédio e a prédio. Já vai na prédio e a prédio e a prédio. Considere agora que o eterno disponível a fé que te batisse em uma maison e serva ao santuário modifica e age. Parágrafo é o bom a apoiação é a disposição é o bom a disposição o desenho que quer é o bom a desgraça o LEISEMENTO POSTO quer dizer, entregas totalmente para os outros é o bom a desgraça para não reivindicar o seu nome de Deus Eu não sinto a restrição ou exa emoção dentro do templo, exa exa intervindo os profanos não podem entrar lá exa consacre na irmã eu sinto o que o Deus sagrado se o Deus me pensa, eu não me não vou e eu não me sara, eu não me não mando se empregarem, quem trabalhou, o que eu fiz em breve, o provédio meu filho, estes atento você guarda bem no fundo do teu coração é a vida essa é a vida essa é a vida essa é a vida depois de dormir esse conselho e dizendo-lhe Deus mesmo que lhe servia se o Deus me pira se o Deus me pira se o Deus me pira eu sara Deus avalia quem está fazendo essa é a vida quem que desculpe no seu coração com o que que dá para mim 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 a pessoa que recebe o visitante da ONU não fala nenhuma com a coisa que dá para mim com aqueles que é doido o que está com o que dá para mim e hoje em mim com o que está com o que é a palavra para mim com o que é a palavra com Deus e hoje em dia com a palavra e pegue a sua vida através da vida e pegue a saúde foi restaurada depois que recebeu sua palavra pegue ao coração pegue ao seu coração mais que tudo que vai ser é aonde é santiel é aonde é santiel é aonde é exaline e é crescente é o lugar mais sâno é a decisão do teu corpo de abrigo de abrigo de arroz de salarião faz tudo que pode fazer e vai ter direção e exaline por quê saiba que na direção é o coração mas se o organismo foral pega tudo que se ouviu coloca o seu coração apreve o meu coração depois que o que vai fazer pega o seu coração guarda a paz que todas as casas e ele vem a ressurrei porque aonde que vem a vida toda a vida toda a vida toda a vida toda a vida que homem pode ter toda a vida toda a vida toda a vida toda a vida que homem pode ter toda a vida toda a vida toda a vida É o lugar dele. É o lugar dele. Também tudo na busca dele. Olha, francamente, ninguém nunca me fala que essa coisa aí tem problema. Quer dizer, cada um, cada um. Afinal, é o coração que... Olha, a sua melhoria é... ... É o lugar mais santo. A fonte da vida. Quer dizer, saúde. Olha, está na confina. 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 A vida cristã está preparada. Sim, a fonte da vida. Te amei. Você no coração tem que comparte muitas vidas aqui. Porque há duas coisas. olham e ninguém... Por favor. VOFa... Só que eu não vou turma. Ela me assustou aqui. Se não tab mesure da minha vida. Se você tem que procurar arna, eu vou turma. 您 não estou bоном da mesma. Sim, mas elas sono bom. Sim, vocês estão abartu quando catar o que? Alguém que funciona É o que vai esperar que Deus me vá no coração E agora se começar a guardar a força no coração A força de Deus dá para o meu coração Você não guarda a força no coração Eu não sei se você está lá para o meu coração Quando nós precisamos ser bruxas Aqui no mundo de hoje Você não aqui para o meu coração Se você guardar o meu coração Aqui no mundo de hoje Hoje é na tua vida É bruxo da tua vida Aqui exerce o que? Aqui não é bruxo Você é bruxo Não é bruxo Oi as amigas Não é bruxo Não é bruxo Mas aquilo que você não guarda não bruxa Aqui em tudo isso é bruxo Você não Eu não tenho ninguém para o meu coração É bruxo da tua própria vida Try to putz Não é bruxo da minha família Redete Redete por quê Emeke Redete não vai Redete não é bruxo que tu vai precisar de quem Redete não é como bruxo que tu vai precisar de quem A bruxa ali é de que? Você não tem ninguém para precisar ... ... ... ... ... ... Não estou com medo. Mas o que você me dá para morar? Para morar! Mas eu tenho bilhete. A gente ainda precisa... Onde é que você me vira? Eu esqueci de ver o que você me dê. Põe uma pesca de boba. Põe uma pesca. Aí você me vê para morar e eu me dedico... Eu me dedico. Morar e eu te dou uma OLMA. Eu não pedia a religion da paz Papa Monquilo, para de mandar volta a essa menina do Polo. Papa Monquilo, para de mandar volta a esse menino do Polo. Essa vida ainda não tem coisa, não vai conseguir gostar mais daqui a pouco. Redete, ela amava. Redete, eu fiz a coisa. Aí, as palavras que eu falava. Alguém que pode acabar com ele. É o que você está fazendo, para tu casado. Filha, você não aceita isso. Não está me mentindo. Chegou na fronteira. Me prenderam. Alguém que lhe levava fugiu. Com o golpe, a telefone. Ele aponta no corpo. Vê mais duas vezes. Como é que você está fazendo? É o que você está fazendo. Quando foram? Comen. Quando nós se amem. Holanda E se nós lhe vai ficar sábado a mão dos seus parentes Mundial Europeu, embasado na aeroporto Saíram com 1.500 euros Quando chegar a Holanda Saíram com 1.500 euros E venda 1.500 euros Quando chegar a Holanda Comprei que os sujeitos podem pegar a mão dos seus parentes E não vai pagar $1.500 E lá, ele vai pagar a minata Como a pessoa que bloquea a agência A recuperar a mão dos seus parentes Comprei que as suas famílias Comprar um copinho agora Posso passar a linha com o dinheiro A minha mão com a fula e a pessoa A minha mão com o dinheiro Ela vai arrumar a casa aí não Que confira o nome Quando chegar uma empregadoria chega também Eu peguei a roupa que eu poderia O que restou Ele me fala que não Essa aqui em Copacá Eu estou no linguador Passou muito tempo Seu pai ainda tem uma Eu não queria ir tanto para aprender do homem Aprender aí se eu se comorrer Com o que for pensar Toma do salamacabu Olha na família Não fala no cabeça Onde é que é mal? Eu não queria chegar um momento De nós começar E eu tirar a roupa e vocês Aprender na minha família E ele me responde Aquela roupa achada Olha como é que perderam Eu que estou no linguador Eu que estou no linguador E ele é de quem? Ele é de quem? Mas eu que estou no linguador Agora ele me perguntou O que é de bom para o dinheiro? O dinheiro tem para você abrir E helpes E eu lembrei Eu não importava Vem agora Mas oesome lugar Éh Vai se mantém Ou Mal Éh UM Vem severe Olhe Você tem muita pressa. Você já está descansada. Já não tem que viver na tua casa, na casa da tua mãe. Não é coisa de vida cansada. Você me trouxe em casa e come pra casa. Você está desapressada. Toda hora de casamento está descansada de viver na casa da tua mãe. Eu vi na sua casa e filma. Eu vou reparar o que é. Isso aqui não é coisa de vida. Olha conosco as mãos no chão, se vai te ajudar. Pode aparência, sua aparência que me deu. Allez. Muyo, muyo, muyame. Oyo, muyo, muyame. Muyame, isiegita,órrra. Olha tenختamina, morame. Rocha... 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 분 soube... Se chama favorita. Olha a pegna... Dava... Deve em que eu amazing...